E aí pessoal, beleza? Eu sou o M1, estamos com mais um vídeo de Final Fantasy Perfects View. Este vídeo era para ter sido lançado no Natal, por isso eu estou vestido aqui de rena para pedir desculpas que esse vídeo não pôde ser lançado no dia do Natal. Mas não tem problema porque foi até legal, a gente conseguiu incluir na lista aqui personagens mais recentes. Então a gente conseguiu pegar personagens até de dezembro, o que vai ajudar bastante vocês que querem saber quais são os melhores de 2019. Mas antes de falar dos personagens que são destaque em 2019, se é a sua primeira vez aqui no canal, seja bem-vindo. Espero que você curta nossos vídeos. Clique em se inscrever aí no sininho, assim você recebe as notificações semanalmente. Também dá uma olhada no nosso playlist. E que fantasy, tem muita coisa legal de Final Fantasy Perfects View. Com certeza vai te ajudar em alguma coisa. Vamos lá, começar os melhores de 2019 e vamos começar de cara com o Tanker Físico, o Tanker de Defesa Física. Temos aí destaque para o War of Dawn, Galuf e Seag Heart. Dois personagens incríveis. Nós fizemos aqui review deles e se você quiser saber mais sobre um dos personagens que a gente vai colocar aqui, você pode olhar aqui na nossa playlist que com certeza vai ter os personagens daqui. Se você não achar o personagem, comenta aqui embaixo que a gente vê se faz o vídeo ou te indica onde está esse vídeo, tá bom? War of Dawn, Galuf é um personagem que eu estou louco para conseguir. Ele é um ótimo Tanker de Defesa. Seag Heart eu fiz sete estrelas dele, mas não utilizo muito, mas também é ótimo, tá? Para Tanker Físico. Agora os Tankers Mágicos. Temos a Crate Shield Charlotte e Lucas. Olha só, a Crate Shield Charlotte, além de um CG incrível, muito bonito, nós temos aí uma personagem que faz defesa mágica com excelência. Eu adoro esse personagem. Ela é muito boa, ela funciona muito bem. Tenho ela sete estrelas e funciona muito bem. Lucas é o personagem mais recente, mas também faz bem o seu trabalho de defender magia. Por falar em magia, vamos falar agora dos magos do jogo. O destaque vai para White Lily Dark Fina e Operative Zyrus. Esses dois são os melhores personagens ou os dois mais competentes com a parte de magia e de dano mágico para combos, ok? Os personagens que dão dano mágico, mas que se beneficiam com combos, certo? Se você for considerar personagens magos que são finalizadores, né? One Hit Finisher. Nós temos destaque para o Emperor e a Rinoa. Personagens um pouquinho mais antigos, mas com destaque em dano mágico finalizador. Eles são bem legais. Eu tenho em Emperor sete estrelas. Rinoa ainda não fiz sete estrelas, infelizmente. Mas gostaria de testar para ver se ela é tão boa quanto parece. Agora vamos falar de Cura. E os personagens de Cura não mudaram muito do que a gente fez review. Temos destaque para o War of Light, Lena e a Folka. Eu sei que muita gente não gosta da Folka ou acha que a Folka não é tão boa quanto a Miro ou outros personagens. Mas avaliando a usabilidade, as habilidades delas, elas duas tiveram destaque e um desempenho um pouco melhor do que as outras. Claro que temos aí uma competência muito grande de outros personagens, mas as duas a gente colocou como destaque aqui no vídeo. Eu gosto bastante da War of Light, Lena, mas não tenho ainda sete estrelas, então estou usando a minha Folka por enquanto. Vamos falar de Híbridos, que são os personagens que eu mais gosto no jogo e os personagens que mais me decepcionam, porque eu não consigo. Só consigo eles quando saem o melhor. Temos aí Leveson e Helena como destaque. Helena tem sido uma ótima jogadora, muitos personagens, muitos jogadores têm ela como sete estrelas no seu time. Eu estou tentando a minha sete estrelas ainda, não consegui uma segunda Helena para fazer sete estrelas. Leveson não tirei nenhum. Então, se você tirou, aproveite bastante, que eu acho que vai se sair muito bem. Mas eu estou focando a minha Helena ainda, que eu acho que é uma personagem incrível já, já faz muito bem papel de híbrido e funciona bem com o meu time também. Então, você tem que ver aí o seu time, qual é o melhor personagem. Vamos falar agora de Buffers, os suportes que ajudam o seu grupo. Temos aí o Ignis e a Luna Freya. Quando eu fiz o review da Luna Freya, muita gente comentou, ah, mas o Ignis é melhor, não sei o que. De fato, o Ignis aí está aí em destaque junto com ela, mas ela é muito boa também. São os dois personagens que têm o maior destaque na parte de Buffer, né, do jogo atualmente. Provavelmente vão sair outros personagens esse ano que vão substituir. Mas, por enquanto, se você tirou algum deles sete estrelas, você pode colocar no seu time com certeza. Vai ser muito bom. Agora, de Buffers, já muda um pouco de figura. Nós temos personagens um pouco mais antigos, como a Krila e a Summerfina Elid. Então, a Summerfina Elid, a gente fez o review dela. Foi bem interessante quando a gente fez o review, porque a gente descobriu que ela era uma personagem muito forte na parte do suporte. Tem alguns detalhes ainda também de cura e coisas assim, mas o suporte dela é incrível, né. Ela faz um papel muito bom em deixar os seus inimigos mais fracos, mais vulneráveis. E a Krila também faz isso com o Esplendor. Apesar de eu não ter testado a Krila sete estrelas, eu tenho ela só seis estrelas. E a Summerfina sete estrelas é muito boa, gente. Se vocês tiraram ela, usem, porque é muito boa. E, por último, claro, estamos chegando no final. Nós vamos falar dos ataques físicos, claro. Vamos começar com os ataques físicos que se beneficiam de combos. Temos aí o Eric e a gente Olive, com destaque. O Eric é um personagem de collab, né. Então, se você não tirou ele, tente tirar o agente Olive, se ainda for possível. Eu acho que os dois são personagens incríveis pra dar dano. Muita gente falou que, ah, provavelmente você vai colocar o Awakening Rain, né. Mas, é... O Awakening Rain lá, ele não é tão forte aqui quanto o Eric e o agente Olive pra Uchi. Tá? Agora, se a gente falar de ataques físicos finalizadores, a gente tem destaque para o Sid e Crown Prince Noctis. Que é um personagem recente, muito recente, por sinal. O Sid, pra quem não sabe, é um personagem que dá finalizador. Ele dá um dano muito grande, único. E o Crown Prince Noctis também faz isso com bastante destreza, com bastante competência. O Sid, ele tem o Jump, que é extremamente forte. Então, se você souber equipar ele direitinho, com equipamentos e habilidades que fortaleçam a partir do Jump dele. Você vai ver que ele é um personagem incrível. Bom, gente. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham passado um ano novo incrível. E 2020 vai prometer muitas novidades para Final Fantasy e para a gente aqui no canal. Obrigado por vocês estarem vendo o vídeo, seguindo a gente, comentando. Eu respondo pessoalmente aos comentários que vocês fazem. E gosto muito quando vocês participam. Então, continuem participando, continuem comentando. Mesmo que vocês não concordem, comentem. Porque assim, até eu vou aprendendo algumas coisas. Muitas pessoas já me ensinaram muitas coisas legais sobre o jogo. E eu também posso melhorar os vídeos e trazer vídeos melhores. Tá bom? Se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Por favor, dê uma ajuda para a gente aqui. Estamos crescendo. Estamos com mais de 2 mil inscritos. E espero que a gente, esse ano, tenha muito mais inscritos. Tá bom? Bom ano de 2020 para a gente. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.